Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é E é só ir seguindo a marginal E passar o shampoo em tanto a pé Já tá em casa, e lá você já sabe como é Tem café, mas prefiro chá, é pra relaxar E te deixa louca Tem café, mas prefiro chá, é pra relaxar Te deixa louca Tem café, mas prefiro chá, é pra relaxar E te deixa louca Tem café, mas prefiro chá, é pra relaxar Te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz bracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porrador E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Sei que todas é pra deixar a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá doce, uísque e água de coco Uma porção de extras e pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Minha casa E não é pra ir tom pra café Você já sabe qual é E é só ir seguindo a marginal E passar o shampoo e tá tua pé Já tá em casa E lá você já sabe como é Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Quando eu fico com ela O vento vira chão E a lei do retorno vira lei da atração Então me diz por que não Abraça comigo Morena calente, ação, você tem um perigo Então me diz por que não Ficar só mais um pouquinho Eu vim pelo engenheiro Doido pra transar contigo, camarote Vista viva, copa em barco, camarim Mas nada desimporta Se eu estiver sozinho Então participa de uma parte da minha vida E troca de dor Um pedaço da minha e fica e não complica Não entra em bola dividida Mas se eu entrar é pra desempatar a partida Não quero saber aonde você tá Nem me interessa com quem você tá Só me interessa qual horário que você vai chegar Pra me dar Qual posição você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E é só ir seguindo a marginal E passar o shampoo em tanto a pé Já tá em casa Lá você já sabe como é Tem café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Vamos lá, quebra!